A gente estava falando com uma amiga nossa, a Bete, e a minha filha Anitta perguntou pra Bete os seus filhos te acham bonita? E a Bete não tem uma autoestima muito elevada e disse eu acho que não, acho que eles me acham feia. E aí a Anitta perguntou, mas você diz eu te amo pra eles, você abraça eles, porque isso faz toda a diferença pra uma pessoa nos achar bonita. E eu achei super bonito isso, quando a minha filha meio que sacou isso, que o eu te amo tem poder. Uma das vantagens de trabalhar em casa é que eventualmente eu estou de tarde em casa e ela está fazendo o tema e eu estou trabalhando, escrevendo, e às vezes ela grita lá do quarto, pai te amo. E tipo é a melhor coisa de se ouvir, é muito poderoso. São só três palavras, mas as pessoas têm medo delas. São só três palavras, mas a gente não percebe como elas são poderosas. Como um eu te amo muda, muda vidas. Eu me lembro quando eu falei pela primeira vez pra minha madrinha no telefone, falei eu te amo. E aquilo foi super impactante pra ela, e ela passou, todas as vezes que a gente se fala pro telefone hoje, ela fala eu também te amo, eu também te amo. Muitas vezes ela não tinha ouvido e ela não falava porque a gente só dá o que a gente recebeu um dia. Eu me lembro quando eu comecei a namorar a minha esposa, a Ana, e eu falava, eu te amo. E aquilo era poderoso e aquilo nos deixou mais próximos. A coragem de dizer eu te amo nos deixou mais próximos e fortaleceu o nosso relacionamento. Eu me lembro uma vez que a Anitta estava com o pai da Ana, meu sogro, e disse eu te amo, vovô. E eu acho que meu sogro nunca tinha ouvido isso, cara. Ele começou a chorar. E aquilo foi muito forte pra ele. E ele tentou começar a falar pros filhos eu te amo, mas não conseguia. Ele tentava falar, mas ele ficava constrangido. Ele achava bobo. É que o eu te amo é tão poderoso que as pessoas têm medo. O meu sogro morreu sem falar eu te amo pros filhos. Eu tenho certeza que ele se arrependeu disso. Eu te amo, ele constrange. Eu te amo, ele liberta. Eu te amo, ele tem poder. E nunca é tarde pra começar a praticar.